Essa garota me chupando é meu dia de sorte Eu f***o ela muito bem, eu sou do meu esporte Eu sempre empilho, multiplico todo esse dote Sem revistar em minha bag, dança com o bug Essa garota me chupando é meu dia de sorte Eu f***o ela muito bem, eu sou do meu esporte O novo brilho dos moleque Essa garota me chupando é meu dia de sorte Sem revistar em minha bag, dança com o bug Essa garota me chupando é meu dia de sorte Eu f***o ela muito bem, eu sou do meu esporte Eu sempre empilho, multiplico todo esse dote Sem revistar em minha bag, dança com o bug Olha só, isso é desconfiança Nem tem detalhe no lugar do denticício Não seaturesse a lá de... Eu f***o, se tá lotado, porra de oro macio Dizem que tô caminhenta Pra tropa do papá, ganhava um man Anda carida no meu voo usando a minha chance Envolve sabe que eu sou puro Eu f***o bg O que eu fô do bag, 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 o que eu fô do bag Esse golpe sabe que eu sou puro, o que eu fô do bag Cê mamou, vi dentro da próxima, meu na BM No beatzão do Caio, eu passo junto com o GM Na crema, queima, nascer da brau, puro creme Bota o porte, sobe o pão, só peio que do gem Dekarezo de Vist King, da valine de blau Ela acaba o garotê da BMG Ela manda de língue, sepa que é bilingue Ela gritando, foi depois, me pedindo, cring, cring, cring Oh, sabe que nós é a tropa do Manteg Comecei a te beijar na Mercedes-Benz O teu jeito de falar, posso ir a né Eu não me ilude com a fama Essa noite entrou, mas você não acorda Esqueci do problema e vem pra base, eu fudei Vem pra base, eu fudei O novo menino dos moleque O novo menino dos moleque O novo menino dos moleque E aí O novo menino dos moleque